MÚSICA 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 Com seus olhos fechados e as mãos no coração Senhor Deus grande e poderoso, obrigado meu Pai sempre poder estar na Tua casa, na Tua presença podermos, meu Deus, de qualquer forma termos contato com as coisas com as obras, com, meu Deus, os rituais estabelecer hábitos, meu Deus, espirituais é a melhor parte do nosso dia é a melhor parte da nossa vida, Senhor e ter um entendimento para podermos achegarmos ao Senhor para isso termos condições seja a condição mental seja a fé que nos fez vir até aqui a saúde quantos, meu Deus, eu sempre me lembro que quantas pessoas hoje dariam o que tem de material dariam, meu Deus, o dinheiro que tem na conta se pudessem, dariam os bens que tem guardados, espalhados, registrados em tantos lugares, cartórios quantos dariam hoje, Senhor o que tem para poderem passar uma noite na Tua presença lembrando que o salmista disse mais vale uma noite na Tua presença do que mil outras em qualquer outro lugar mais vale um dia mais vale, meu Deus um momento do que mil noites em qualquer outro lugar nós estamos aqui na condição do privilegiado do abençoado daquele que tem um bom entendimento por isso estamos aqui porque entendemos porque vimos porque percebemos porque ao ouvirmos, meu Deus acatamos a Tua palavra e fizemos, meu Pai por onde? estamos dando ao Senhor condições e por isso eu Te agradeço porque eu sei porque eu reconheço, meu Deus que o fato que a atitude que a verdade de nós estarmos aqui não é pouca coisa não é algo pequeno não é mais uma noite não é mais um culto mas é o que nós temos agora é a oportunidade que o Senhor coloca nas nossas mãos é, meu Deus o momento da nossa vida e esse momento nós estamos Te agradando este momento nós estamos como o Senhor mandou o povo de Israel olhe, vejam que eu vos tirei como uma águia coloca debaixo das suas asas e os transportei do Egito até aqui tão somente agora deem ouvidos aos meus mandamentos as minhas ordenanças para que tudo lhe seja bem eis-nos aqui meu Deus eu peço que cada um que chega com esse coração humilde que se quebranta diante do Senhor que olha para o Senhor e vê a Tua mão a Tua bondosa mão a Tua poderosa mão a Tua potente mão seja ela protegendo guardando levantando sustentando abençoando que cada um que já tem essa visão como diz o Senhor aos seus discípulos aquele que tem visão ainda mais visão ele terá aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça porque há alguns meu Deus que mesmo ouvindo não entendem alguns mesmo vendo não percebem e se nós estamos aqui é porque nós estamos vendo olhando e vendo ouvindo e percebendo e eu oro para que o Senhor venha aumentar ainda mais os nossos talentos que o Senhor venha meu Pai acrescentar a nós que estamos aqui na Tua presença na Tua casa e que sim dizemos para o Senhor agora queremos mais queremos mais intimidade mais comunhão mais experiências queremos meu Deus que para tudo aquilo que o Senhor tem nos dito falado que o Senhor aumente a nossa fé pela Tua Palavra e por isso estamos aqui porque está escrito que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus quantos estão dedicando agora o tempo da sua vida assistirem mais uma novela mais um filme mais uma série a estarem no meio meu Deus de uma conversa em um jantar ou em qualquer momento situação social onde nada ao final nada lhe será acrescentado nada meu Deus lhe será ah meu Pai aumentado mas nós estamos aqui para ouvirmos a Tua Palavra para crescermos por meio dela para amadurecermos mais no Senhor para atingirmos meu Deus uma estatura mais próxima do varão perfeito do que tínhamos ao entrarmos aqui hoje eu creio na Tua obra e eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto para que a Tua obra ela seja realizada na nossa vida para que o Senhor venha ao nosso encontro quando oramos quando clamamos quando pedimos para que o Senhor derrame unção a começar por essa unção que nós temos declarado todos os dias a unção de Josué que é a unção de conquistas derrama sobre o Teu povo levanta mais Eliakins quantos meu Deus sébnas que o Senhor tirou que o Senhor meu Deus removeu que o Senhor removeu na casa que o Senhor removeu na Tua casa na igreja que o Senhor removeu meu Deus lá no trabalho dessa pessoa que o Senhor removeu naquela repartição que o Senhor removeu em determinado lugar dessa cidade dessa região desse estado desse país para levantar Eliakim aquele meu Deus que é levantado com propósito aquele que é incumbido aquele que aceita que recebe que crê que teme o Senhor porque o Seu princípio meu Deus é a sabedoria e o temor do Senhor eu peço levanta mais Eliakins no nosso meio que hoje meu Deus nós tenhamos um terreno aqui onde venham brotar Eliakins pessoas que o Senhor possa e venha colocar mais na vida delas nas mãos delas debaixo do cuidado delas para que elas venham meu Deus fazer para que elas venham administrar para que elas venham multiplicar para que elas venham cultivar para que elas façam crescer esteja conosco que venha do Senhor a direção a inspiração a confirmação da palavra que o Senhor receba a nossa adoração e nosso louvor não apenas dos nossos lábios mas do nosso coração a nossa oferta desde o momento em que cada um saiu da sua casa do seu trabalho e ali quando derramou o seu tempo o seu dinheiro sua vida sua energia que o Senhor já receba a nossa oferta cada um de nós com a sua porção para que também meu Deus recebamos a porção que o Senhor tem para cada um de nós eu entrego esse culto e eu peço que o Senhor esteja conosco eu entrego nas tuas mãos que aqui eu diminua que o Senhor cresça que o Senhor assuma o controle e que o Senhor abençoe a todos nós é o que eu creio e peço ao Senhor em nome de Jesus Amém Amém e Amém Estão ligadas as suas vitórias você pega o Espírito que Espírito você pega diga eu bebo do Espírito da palavra profética para 2024 diga eu me preparo para atravessar o Jordão da minha vida e conquistar a minha terra prometida você crê nisso? Amém Amém pode se sentar por gentileza lembrando sempre como diria Paulo sem se cansar para mim não é cansativo para você também não deve ser que que a unção de Josué é a unção de conquista eu sou o Josué da minha vida você é o Josué da sua vida o que quer dizer você e quem você levar com você o ano passado o Senhor nos preparou no ano de governo para que nós assumíssemos a dianteira de situações para que a gente aprendesse a ocupar lugares aprendesse a ocupar os espaços que em alguns casos por anos estavam vazios a palavra desse ano ela fala de uma terra que estava ocupada de uma terra que estava habitada e que o povo teve que entrar na terra ou seja essa terra é minha por isso eu vou entrar nela eu vou entrar nela eu vou possuí-la eu vou conquistá-la e eu vou segurá-la mas para isso antes esse povo andou no lugar que não era habitado e teve que se dar bem naquele lugar obedecer a Deus naquele lugar e é Deus sendo Deus eu poderia trocar a expressão Deus sendo Deus por Deus sendo perfeito como sempre ele foi sempre ele é e sempre ele será Deus é Deus Deus é perfeito quantos de nós que viemos desse lugar ainda vazio desse lugar ainda sem habitação com uma única uma única missão governar uma única coisa uma única pessoa um único lugar qual que é eu esse lugar essa pessoa governar essa situação governar eu falava hoje cedo ainda o ano passado para mim foi um ano eu eu mapear eu via tanto a palavra ofensa o governo o governo das suas emoções o governo o controle do seu emocional até que chegou um determinado ponto do ano o ano passado mesmo isso eu falei deixa eu analisar quantas coisas que eu detectei naquela naquela época em que isso foi trabalhado eu lembro que vinha uma palavra atrás da outra a palavra vinha no domingo na segunda na terça na quarta na quinta na sexta e parte dessas palavras eu que pregava ainda e aquilo vinha eu falando é o que Deus está trabalhando eu costumo dizer que o tom espiritual da nossa semana sempre começa no domingo aquilo que Deus fala ele trabalha no domingo é o tom é a base né é o nosso alicerce aquilo tem que ser todo dia um pouco trabalhado aquilo tem que ser refletido aquilo tem que ser uma reflexão diária aquele momento que você precisa gastar porque sempre vai ter um ponto vai ter uma base vai ter uma ligação sempre durante a semana vai ter um apontamento àquela palavra eu lembro que teve uma época que foram umas três semanas seguidas que isso foi sendo trabalhado isso foi sendo era de domingo a domingo até que eu peguei uma coisa que eu mesmo negava negava para mim negava quando alguém raramente quando alguém me falava isso das tais das ofensas né porque não porque isso aqui você se ofende porque isso aqui você ainda reage de forma emocional até que eu peguei e mapeei deixa eu pensar aqui agora e ser sincero comigo ninguém nessa terra tem condições de ser mais honesto mais franco mais sincero comigo porque eu sei o que eu penso eu sei o que eu sinto e eu sei o que acontece mesmo quando a aparência que está lustrosa digamos mas lá dentro está despedaçado então ali eu mapeei o que onde quem como e quando eu me ofendo eu que muitas vezes negava não 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 eu não me ofendo com isso não isso aqui não tem poder de me ofender não quando isso aqui acontece eu não ligo ali eu fiz a minha lista e a bispa usa sempre uma expressão sem consciência não há daí a gente vê ainda a quantidade de pessoas emocionais que tem uma terra demarcada por Deus e ainda não podem ir pra lá porque ainda não governaram nem a terra que estão nem a terra que só depende da pessoa ela não tem que tirar ninguém ela não tem que ela não tem que lutar contra ninguém ela não tem que resistir a ninguém ela só tem que resistir a ela ela não está habilitada ainda então ali eu fiz esse mapeamento coisa simples escrever falar parar pra pensar por que que isso aqui mexe comigo como mexe de verdade eu achava que não mas mexe por que que quando eu escuto isso aqui o que que eu sinto de verdade quando isso aqui é falado o que que por que que eu me sinto desse jeito quando eu estou em tal lugar enfim na época era assim a quantidade de coisas que acontecia a quantidade de situações que acontecia a quantidade ainda não era uma grande quantidade mas as pessoas que costumam ter poder pra nos ofender não precisa ser muitas pessoas porque essas pessoas geralmente são aquelas pessoas que estão perto então ainda que seja uma se aquela pessoa que tem o poder de te ofender por exemplo for o seu cônjuge você pode viver ofendido todos os dias é ou não é verdade você pode dizer não só tem uma pessoa que me ofende mas de repente essa pessoa é aquela pessoa que te convive com você pode ser o pai a mãe pode ser o seu líder de alguma coisa pode ser o seu pastor tem gente que se ofende com o pastor dependendo do que o pastor fala a pessoa acha que é uma coisa com ela pra ela tem algo ali que não está sendo dito mas é com ela enfim e aí vai às vezes tem coisas que não existem que a gente cria pela maneira como nós estamos pela a forma como nós estamos nos sentindo então resumindo a história o ano passado eu entendia cada vez que vinha a palavra o governo governa a si mesmo governa sua mente governa suas emoções e essa foi uma área que eu peguei peguei mesmo a empreita de isso aqui eu vou essa missão eu vou realizar essa obra eu vou concluir então na época que eu comecei a fazer esse mapeamento eu detectava às vezes por dia por dia ofensas e aí eu ia percebendo opa de novo essa pessoa então já me preparava conforme eu fui tendo consciência e por isso é importante você entender muitas vezes as frases que são pregadas ditas e não apenas ter o cuidado de anotá-las sem propósito repeti-las sem propósito ir lá e postar numa rede social falar aquilo sem propósito entender o que está acontecendo sem consciência não há então a partir do momento que eu tenho consciência eu posso mudar eu mudo se eu não vejo algo não tem como trabalhar aquilo não tem como consertar aquilo então no começo eu percebi ofensas por dia e conforme aquela consciência foi sendo ali aceita opa isso aqui é verdade isso aqui me ofende então vou trabalhar vou declarar sobre isso vou fortalecer o meu emocional vou ser uma pessoa espiritual diante desse tipo de situação e não mais aquela pessoa emocional então aquilo que no começo isso eu contava aliás eu conto até hoje um dia ofensas aquilo evoluiu passado alguns dias já várias daquelas ofensas já não tinham esse poder as pessoas aquelas situações específicas aquele lugar específico a gente já ouviu isso aqui desde culto de domingo até encontro de casais quem ainda não fez isso faça você precisa ter a consciência dos lugares e dos horários e dos dias em que você costuma cair no mesmo buraco que tem gente que se fizer esse mapeamento está feito está feito Canaã é ali já entendeu é ali há metros aquela história de tem gente que chega na sexta-feira à noite briga só vai fazer as pazes no domingo à noite perde todo final de semana aquela história que eu já vivi de que quando vai sair é uma tragédia para todo mundo aquela história que quando a pessoa vai para tal lugar vai lidar com tal pessoa então assim eu não vou dizer como é na sua vida estou dando exemplos aleatórios mas que você deve pegar isso analisar pensar então no começo no dia várias depois começou a ser por semana por semana numa semana então às vezes passava um dia e nenhuma ofensa acontecia não que as pessoas mudaram não que eu mudei lugares não que eu mudei situações mas eu mudei eu opa isso aqui eu já sei como lidar isso aqui eu me preparo para lidar isso aqui eu não aceito essa mentira eu não acredito mais conforme foi vindo o mês passado que é aquele mês mais cheio para nós o mês mais cheio do ano nós da igreja que eu falo obreiro interno tal o mês mais cheio mais corrido mais puxado o mês de mais trabalho correria é o mês de dezembro porque tem muita coisa acontecendo tem o propósito tem evento social tem o grande evento que é a virada tem natal tem enfim é aquele mês que as pessoas tentam tirar o prejuízo então para quem está na linha de frente tem mais atendimento tem mais oração tem mais campanha enfim e o mês passado com tudo isso com aquelas lutas que às vezes a gente pega foram raras raras dá para contar numa mão esse ano chegou num ponto que eu tinha esquecido aí no sábado no sábado eu lembrei ah deixa eu pensar quantas ofensas eu tive esse ano e eu justamente pensei porque eu vivi uma situação e quando eu vivi aquela situação que estava prestes a causar em mim o que já causou lá atrás eu opa isso aqui é a ofensa que já mexeu comigo que já tirou o meu humor que já alterou coisas que fez aquele efeito dominó acontece comigo então eu vou transferir isso para mulher vou transferir para filho vou transferir para pessoas opa e aí então eu me dei conta olha essa é a primeira ofensa que eu quase deixei que tivesse poder sobre mim esse ano por que que foi assim porque eu decidi trabalhar aquilo que antes me trabalhava porque eu paguei os preços então eu preciso fazer essa abertura para mostrar para você que todas as palavras que Deus envia mesmo aquelas que às vezes a gente ouve e às vezes se ouve num dia ouve no outro igual quase igual se ouve depois no terceiro quase igual com um pouquinho de diferença Deus ali está nos espremendo Deus ali está nos trabalhando porque é necessário diga é necessário e para nós entrarmos na terra prometida seja o que essa terra significa para você ontem ainda o senhor falou que nós não podemos ignorar os processos que nós não podemos olhar para os processos e agir de uma maneira que essa palavra agora volta com tudo também então grava ela trabalha ela porque talvez você ouviu ela na hora repetiu tal passou e nem lembra mais que para mim aquela palavra é uma palavra essencial que são os viciados em quem lembra os viciados em atalhos tem gente que até na igreja está esperando aquela palavra que é a fórmula mágica só de eu estar aqui só de eu ouvir só de eu falar aquelas sílabas tais minha vida muda e aí em todas as áreas tem algo disso tem a pessoa que para vencer na vida ela vai fazer um curso e aquele curso vai torná-la milionária tem a pessoa que para emagrecer vai comer a farinha seca a barriga lá e ela vai ficar slim não precisa fazer mais nada tem aquela pessoa que os filhos dela para ela ter filhos equilibrados sadios saudáveis fortes emocionais basta que ela ela passe ali por aquela consultora aquela consultoria acabou é em uma semana resolve não é uma construção e não é assim que o senhor nos ensina o senhor tem mostrado o senhor tem repetido a mensagem do quanto os processos eles são necessários não é Deus que precisa de processo sou eu que preciso que aquela palavra que a gente repetiu antes do culto começar Deus não prepara bençãos para mim mas Deus me prepara Deus te prepara para as bençãos que ele tem para você por que que foi o Josué por que que não foi outro a gente já falou isso aqui na primeira semana falou demais na virada do ano a bíblia falou isso várias vezes por que foi o Josué e não o outro porque o Josué é aquele que tinha mais intimidade com o que com o que ele depois não poderia se apartar tanto que o senhor disse não se aparte das palavras do livro dessa lei tudo aquilo que o meu servo Moisés ordenou para fazer não deixe de fazer nada de tudo depois lá no capítulo 11 versículo 15 e tudo que Moisés ordenou a Josué Josué não deixou de fazer nada de tudo que Moisés tinha ordenado quer dizer o Josué ele não recebeu aquela missão quando Moisés morreu ele recebeu quando ele teve oportunidade de estar próximo a oportunidade de ser o auxiliar a oportunidade de servir porque servir Moisés era estar mais próximo possível da palavra de Deus das leis do senhor que seriam o fundamento para todas as conquistas então não despreza aquilo que Deus está te colocando agora e que parece menos interessante que parece menos agradável que parece menos bonito porque isso aqui eu tenho que fazer tenho que fazer vou fazer tenho graça para fazer tenho favor para fazer Deus vai estar comigo para eu fazer não se aparte do templo da tenda do encontro como foi o caso do Josué a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda quer dizer aqueles 40 anos ali que o Moisés passou e que o Josué foi auxiliar dele muitas vezes o Josué deve ter deixado de sair de festejar de ter alguns momentos como a maioria das pessoas tinham seja em família seja socialmente com os amigos dele e ali já era um preço que estava sendo pago um preço que ele estava pagando o Moisés foi o grande mentor de Josué tanto que o senhor validou isso depois tudo que o Moisés te falou que eu falei para ele faça cumpra e por que que o Josué foi muito bem sucedido porque aquela voz lhe conduziu até o fim da sua vida e o culto de hoje que voz você está ouvindo aqui em 2 Coríntios capítulo 1 Coríntios aliás capítulo 14 versículo 10 está escrito há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido que na Almeida está há por exemplo tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação o que a gente pode colocar como assim toda voz vai te levar para algum lugar é ou não é verdade toda voz onde nós estamos aqui na igreja nós estamos exatamente onde estamos porque demos ouvidos a uma voz é o que eu sempre falo eu agradeço a Deus na oração do início todo culto seja das 7 das 15 das 7 e meia senhor obrigado porque como tantos nós ouvimos a tua voz que disse vem para a igreja vem me buscar vem cultuar vem adorar e a gente atendeu essa voz você acha que a quantidade de pessoas que ouviu a voz que falou para elas virem à igreja é a mesma quantidade de pessoas que estão na igreja agora quer dizer você sabe que você não ouviu só uma voz e como você outras pessoas também ouviram mais de uma voz mas diferente de você as outras pessoas que também ouviram essa voz não ficaram com essa voz é ou não é verdade vem para a igreja amém senhor eu vou alguns ouviram terminando a tarde mas hoje você está cansado você merece um descanso mas hoje olha aí olha abre o mapa aí abre aí vê quantos pontinhos vermelhinhos está ó essa linha inteira aqui ó 23 agora ó está inteira vermelha ó radial leste inteira vermelha ó ali marginal tietê inteira vermelha aí alguns que estão no trânsito lá agora voltando para casa sentindo o cu do vão falar assim ai meu Deus Deus está revelando para ele lá não está não não mas é o normal quantos que pegaram e que deram ouvidos a voz e é uma voz que a gente tem que parar de dar ouvidos nem tudo na vida porque essa é uma direção clara que o senhor dá para o Josué tem de bom quer dizer desânimo faz parte da vida mas o senhor dá a direção do que eu tenho que escolher eu tenho que escolher o bom ânimo não não está vermelho vermelho laranja verde eu vou do mesmo jeito eu vou enfrentar eu vou passar por isso eu vou chegar nem que for para atrasar um pouco ah mas eu vou chegar vai ter não eu vou buscar Deus essa é a voz que eu vou ouvir o Josué ouvi a voz fica aí na tenda vai você vai ouvir algo que é importante fica aí na tenda você precisa ter uma experiência você precisa ver uma experiência você precisa ver como que o povo é difícil você precisa perceber coisas que lá longe que lá no meio do arraial que lá nas rodas dos escarnecedores que lá no meio dos incrédulos que lá no grupo de corá lá os rebeldes aqueles que vivem murmurando lá você não vai ter nós ouvimos várias vozes essa é a verdade quantos de nós que quando estávamos né se você lembra dessa época você pode ter tido aquele irmão aquele evangelista aquele obreiro quem teve essa bênção até um familiar dizendo ó vamos para igreja mas você tinha várias vozes dizendo não 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 mexe com isso não não perde tempo com isso não ah deixa disso obrigado senhor porque a gente ouviu a voz certa porque nós perseveramos quantos de nós esteve já em um momento para desistir de algo que Deus nos colocou Deus colocou na nossa mão algo que Deus tinha falado ó isso não é assim a semana passada ainda a gente pregou do Acais o Acais ouviu que o Rezin o rei da Síria e que o Peca o filho do Remali estavam tramando para destituí-lo do trono de Judá e colocarem um outro governante para enfraquecer Judá e depois dominar Judá a Bíblia diz assim ao ouvir isso Acais e o seu povo o seu coração se agitou como se agitam as árvores com o vento ou seja ficou ansioso ficou tenso ficou aflito aí vem Isaías o senhor manda Isaías o filho dele e fala assim ó o senhor falou claramente isso não acontecerá não será assim e aí o senhor fala vai lá e chama Acais e fala para ele pedir um sinal para ele ver o que eu estou falando que vai ser assim do jeito que eu estou falando vai ser como eles disseram para ele pode pedir um sinal da maior das alturas das mais profundas profundezas redundando a frase aí o Acais me diz assim não pedirei não porei o senhor a prova peraí tem muita gente que tem vivido assim a pessoa é hipersensível é toda ouvidos para qualquer um que chegue fale qualquer coisa para ela a pessoa é toda ouvidos para a ciência ela é toda ouvidos para o jornal para o noticiário para qualquer oscilação da economia seja por câmbio seja por uma notícia que o governo solta seja porque é ano de eleição seja porque tal coisa agora está acontecendo é uma guerra ela é hipersensível mas aí ela ouve a palavra de Deus inclusive como acais pode pedir um sinal para você ver que o que eu estou dizendo é assim ah não não é não é bem assim que voz você está ouvindo você faz valer cada culto que você vem paga preços para estar aqui participa você pega essa palavra de pegar às vezes literalmente se abraçar ela não senhor é isso aqui eu não tenho ninguém agora para me dar um abraço para me consolar mas o senhor está me consolando eu recebo eu recebo a palavra eu recebo a promessa eu recebo cuidado eu recebo consolo eu recebo conforto do senhor eu recebo essa promessa e eu vou declarar agora essa promessa eu não vou ficar mais pensando aquilo que alguém me disse que está descendo que está caindo que eu vou perder que vai alterar uma circunstância minha não eu vou declarar aquilo que o senhor falou para mim eu vou me apegar a verdade a tua palavra porque assim nós lemos e ouvimos que vozes há muitas e cada uma tem um significado uma das coisas que eu vi no ano passado que tinha um poder de me ofender eu descobri que foi pela quantidade de medos que eu recebi na infância por conta de uma vida bem regrada financeiramente eu aprendi a ter aquela vida regrada em tudo sempre a primeira opção a segunda opção a terceira opção qual que era não dá não não ousa não não queira mais não não isso aqui não dá isso aqui está muito distante isso aqui é muito caro isso aqui é muito perigoso não tal pessoa vai dizer não se ela não disser não vai dizer quase não mas no final vai dar um não então sabe uma coisa por exemplo que me ofendia muito quando às vezes alguém era muito ousado numa situação que eu estava envolvido e a pessoa não é isso aqui eu de certa maneira estava sendo contrariado por alguém que tinha uma fé uma coragem uma desenvoltura para algo que dentro de mim já tinha ali não não é muito é distante até peraí isso aqui alguém plantou em mim criou raízes árvore cresceu deu frutos ruins podres claro amargos agora cabe a mentirar e viver a vida que Deus tem para mim quantas vozes que ainda ecoam na sua vida que não é de 2024 querendo que você repita por exemplo 2023 como foi esse ano vai ser como foi o ano passado agora vai ser esse quantas pessoas que ainda não saíram de época pandemia tem uma voz que entrou na tua mente lá em 2020 2021 você viu tanto uma cena ouviu tanto alguém de repente de todos os lados de que você se alimentava te falavam a mesma coisa ó isso aqui não pode ó isso aqui não dá ó isso aqui é assim acabou entrando tem gente que está em 2020 ainda 2021 2022 época de pandemia está ali está tensa está amedrontada eu não posso nem falar muitos detalhes aqui que eu gostaria de falar porque senão derruba a transmissão quem está longe daqui não vai conseguir assistir mas você não percebe em lugares que você vai que tem gente que até hoje está na pandemia percebe ou não percebe é ou não é às vezes a gente sai e tem gente que você fala peraí que ano que eu estou estou em 2024 ou estou em 2020 aí alguns vão falar não é que é o excesso é porque a pessoa tem não não tem nada você é o que você acredita você é o que você acredita tem vozes que entrou aqui que ainda vão sair e vão sim e tem vozes que vão entrar e que vão mudar vão mudar planos vão mudar imagens vão mudar situações quantos de nós aqui eu poderia pegar o exemplo da bispa que ouviu que duas situações de saúde da família dela não tinha jeito ela ouviu vozes dizendo inclusive de familiares ela ouviu vozes inclusive de de quem era seu mentor espiritual na época ela já falou sobre isso de alguém dizer assim aceita seja grata pelo remédio olha já é uma benção poder dar ela pegou a voz de Isaías 53 que diz assim mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o nosso e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele senhor eu creio nisso o senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades o senhor levou sobre si todas as enfermidades do meu filho o senhor levou sobre si todas as enfermidades o senhor levou sobre si quantos de nós aqui já vivemos curas para nós para nossa família para os nossos filhos que ainda não tinham fé que a gente teve que orar por eles que a gente teve que crer contrariar médico especialista ter diante de nós ali um diagnóstico escrito ó é isso aqui ó teu filho é positivo para isso ó teu filho tem esse problema tem essa síndrome tem essa deformidade tem essa limitação e você pegou não eu não aceito porque você pegou a voz certa ouviu a voz certa e deu valor e deu crédito e passou a declarar a voz certa e esse Deus morreu esse poder que a gente tem ele já passou e não volta mais não eu lembro de um culto que já é até da Taquarina nem da Celso Garcia faz tempo que a bispa fez e que ela diz Jesus é o todo poderoso de milagres a marca de Jesus enquanto ele esteve aqui antes da sua morte foram os milagres e ele disse assim quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores do que eu fiz nós não somos um povo que acredita nas leis no Velho Testamento e que Jesus é um irmão nosso não Jesus ele é o nosso foco Jesus é para onde os nossos olhos vão olhar e ver e nós não vamos ver Jesus como aqueles que vão ser julgados no trono branco nós vamos ver Jesus como aqueles que vão estar do lado dele então nós precisamos dar ouvidos a voz dele lá em João 1 ele diz assim e então o verbo se tornou carne e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus qual o verbo a palavra eu preciso ouvir a palavra e aí eu repito algo que eu falei no dia primeiro na primeira semana e vou falar igual o Paulo vou falar tanto isso não vou me cansar de falar e você não vai se cansar de ouvir tem uma direção lá em Josué 1 que é literal e a gente precisa praticá-la literalmente que é o que? ler a palavra meditar na palavra e o que mais? falar falar a palavra declarar a palavra é quantidade sim tem que ter mais quantidade aí a qualidade é claro quanto mais quantidade da palavra você vai ter mais qualidade dela também na sua vida quantos que ainda não são familiarizados com a palavra esse é o ano de você se tornar familiarizado Anderson o que é ser familiarizado com a palavra? é você estar ouvindo sobre qualquer assunto vira a tua mente um versículo que fala daquilo está entendendo? não é você só ter por exemplo aquele o senhor é meu pastor e nada me faltará está entendendo? eu sou a porta eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância esses são versículos que você ouve praticamente todo dia aí outro que é o versículo que eu costumo dizer que é o versículo que a gente mais prega no ministério mudança de vida qual que é? quem sabe? o sangue de Jesus tem poder o pessoal não está vindo às sete versículo mais pregado dentro do ministério mudança de vida pode fazer a pesquisa não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos com o que? a renovação da sua mente a renovação do seu entendimento você pode fazer a conta o versículo mais pregado ainda que ele não seja lido todo dia mas é muito difícil nós ficarmos dois dias seguidos sem esse versículo no mínimo ser citado porque é uma coisa que a gente começa assim renovando a mente quem que hoje quem corresponde a voz mais ouvida na sua vida? você está ouvindo a voz certa? você está fazendo bem esse filtro? de ter discernimento e está inclusive orando a Deus pedindo para Deus discernimento? olha isso aqui aqui em primeira não deixa eu ver 2 Samuel 13 3 2 Samuel 13 3 Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab filho de Simeia irmão de Davi ele perguntou a Aminon filho do rei por que todo dia você está abatido? quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse estou apaixonado por Tamar irmã de meu irmão Absalão vá para casa vá para cama e finja estar doente disse Jonadab quando seu pai vier visitá-lo diga-lhe permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer gostaria que ela preparasse a comida que mesmo me servisse assim poderei vê-la Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente quando o rei foi visitá-lo Aminon lhe disse eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse Aminon é uma pessoa que a gente precisa olhar bem para ele olhar para o exemplo dele e fazer uma uma boa análise na nossa vida Aminon era aquela pessoa que tinha tudo tudo para se tornar enorme para despontar para assumir o reino de Israel Aminon era o primogênito de Davi não era perfeito estava vivendo uma crise sentimental emocional e muito dessa crise pelo maior problema dele problema espiritual você não vê você não vai pode procurar você não vai ver o Aminon por exemplo consultando um sacerdote você não vai ver o Aminon orando a Deus buscando o Senhor olha estou com um vazio aqui dentro de mim que eu acho que a minha irmã vai preencher a irmã dele preencheu o vazio dele o vazio que tem dentro de nós e do tamanho de não preenche o problema do Aminon como o meu como o seu problema a gente não vai resolver com alguém a gente resolve em Deus quando a gente busca Deus quando a gente ouve Deus quando a gente tem dar Deus o que Deus está requerendo o que Deus requer de mim tempo vou dar tempo Deus está requerendo entrega vou dar entrega Deus está requerendo uma mudança num comportamento que não é digno que agora eu aprendi agora eu ouvi agora entendi vou dar Deus não teve nada disso no Aminon quis a irmã aí apareceu um sujeito chamado Jonadab o que está acontecendo Aminon isso aqui é o tipo de conselho que um invejoso dá para uma pessoa a gente precisa ter discernimento se às vezes nós não estamos cercados daquele tipo de pessoa que só rasga seda para você que tem inveja de você sabe que te fala coisas que não tem o menor nível de sabedoria sabedoria e isso sabedoria não tem a ver com idade que às vezes é porque eu lembro do conselho que o roboão recebeu dos jovens que cresceram com ele e deixou de receber o conselho dos anciãos ali ali tinha todo mundo que era velho deu um bom conselho mas nem sempre quem é velho dá bom conselho como é que eu vou ver uma pessoa o resultado de uma pessoa e a vida dela não é o resultado pontual apenas é o resultado da vida está entendendo porque às vezes você pega uma pessoa que ela conseguiu um crédito no banco saiu comprando carro para encher os olhos dos outros trocou o seu guarda-roupa para encher os olhos dos outros e ela está dizendo olha para o meu resultado qual o resultado o resultado aparente o resultado que eu estou vendo agora que eu estou vendo há dias que eu estou vendo há meses não se iluda e não se deixe iludir enganar pela imagem que as pessoas querem te vender inclusive falando Eliakim dia da área financeira na igreja sempre de tempo em tempo tem gente que às vezes oportunista oportunamente tem gente não é oportunamente do bem oportunamente do mal faz uso desse tipo de recurso a pessoa quer aproveitar aquele filão que tem na igreja que tem um público na igreja querendo crescer um público de boa fé um público ali que está ouvindo sobre liberalidade sobre generosidade então às vezes tem aquelas pessoas que chegam que investem pesado na imagem para tirar dinheiro bom para tirar dinheiro santo de quem poderia estar fazendo investindo em projetos de Deus da vida da pessoa e não projetos furados não projetos que foram ali angariados os fundos por conta da imagem então não se deixa iludir pela imagem tem gente que quebrou a cara n vezes lá fora no mundo porque era convencida pela imagem não se convença pela imagem dentro da igreja que é a mesma coisa está entendendo ah porque o irmão chegou porque ele estava usando um relógio ele estava usando uma roupa ele tinha um carro porque ele mostrou ali ele tinha um folder sabe ele colocou um negócio no computador dele ali que eu vi porque ele mostrou no celular não vai na consistência tem gente que você está vendo há anos tem gente que você ouviu Deus viu Deus você percebeu faz igual o Acais não fez quando você tiver dúvida não dá passos perguntando para pessoas vai faz um jejum senhor eu vou me consagrar me dá um sinal me confirma isso aqui que eu tenho que fazer me mostra o que eu não estou entendendo me abre os olhos para aquilo que eu não estou vendo quantas vezes que eu vi a pessoa ela vai ela entra oh porque o o fulano me chamou oh o fulano está querendo que eu invista nisso oh o fulano oh a fulana ela veio com esse projeto estava dentro da igreja infelizmente dentro da igreja tem as melhores pessoas e também tem as piores pessoas está entendendo tem os dois então o que que eu faço eu vou orar a Deus eu vou fazer diferente do Aminon tem gente para mim esse Jonadab que era um invejoso ele via o futuro do Aminon e ele foi ali o instrumento do diabo para sabotar esse futuro é difícil aparecer as vezes alguém que se coloca como instrumento de Deus na vida da gente mas se candidatar para ser um instrumento do diabo assim está cheio o vestibular gente que está falando com você na carne pela carne às vezes até usando o nome de Deus gente que te dá conselhos sem nenhuma base gente que está dizendo para você fazer coisas que nunca fez gente que está orientando você a fazer coisas que não faria que nunca fez e que sequer tem conhecimento daquela causa eu sou uma pessoa que eu tenho humildade quando uma pessoa me pergunta algo que eu não sei eu digo assim com a maior leveza da minha vida eu falo olha eu não sei não sei isso aqui eu não sei vou perguntar vou buscar esse conhecimento olha se o assunto é espiritual tem assunto espiritual que às vezes não tem resposta vários esses dias mesmo teve uma situação que eu nunca daquela forma específica do jeito que a pessoa me fez perguntas específicas da situação eu falei olha eu vou até aqui até aqui eu sei te responder e eu tenho certeza que essa resposta está certa agora essa resposta específica que você espera eu não vou te dar agora por quê? porque eu não tenho então eu vou orar a Deus e eu vou buscar ajuda de quem já sabe humildemente não tem problema em dizer eu prefiro dizer para uma pessoa eu não sei porque dá um conselho para ela que vai arrebentar com a vida dela fulano o que que eu faço? isso ou aquilo opa esse aqui eu não decido essa decisão é sua não cabe em mim decidir agora nem todo mundo tem esse temor a gente aqui inclusive é orientado pastor bispo da igreja que orienta é orientado tem coisas assim não passa uma semana sem que alguém vem e traga esse tipo de pergunta o que que eu faço? isso ou aquilo? a gente opa essa decisão não é nossa eu vou te orientar e você decide você define olha eu abro isso ou eu fecho olha eu vou nesse emprego ou naquele olha eu fico com essa pessoa com aquela opa mas tem gente que é igual o Jonadab e se você ouvir a voz errada essa voz pode alterar o seu destino arrebentar com o seu destino pode sabotar a sua vida quem sabotou a vida do Aminon quem sabotou a vida do Aminon ele mesmo ao Jonadab ele deu ouvidos ele não tinha um pai dele Davi para perguntar tinha ou não tinha ele não podia ter ido lá pai pai vem aqui olha olha a leveza vamos buscar o que é leve eu quero eu preciso eu busco eu oro para ser guiado pela voz de Deus essa é uma dúvida que muita gente tem como é que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus tem uma resposta para essa pergunta uma você pode estar no momento mais turbulento da sua vida de forma que até seu cônjuge está tumultuando sua vida isso nos lembra alguém é ou não é levanta a mão não às vezes tem gente ah é eu não não é você não Jó mas o Jó tinha paz quando você está ouvindo a voz de Deus você pode estar vivendo tumulto você pode estar na turbulência você pode estar no olho do furacão você pode estar na tempestade mas se é a voz de Deus que você está ouvindo você tem paz aqui fora está bagunçado aqui fora as coisas estão fora dos lugares delas mas aqui dentro você tem convicção e sabe isso vai passar isso teve início isso vai ter fim e quando terminar a glória de Deus vai estar estampada na minha vida eu tenho paz quando é Deus que eu estou ouvindo agora quando eu fico assim tendo que confirmar duzentas vezes com todo mundo eu faço a mesma pergunta para várias pessoas você já tem resposta de que não é Deus que você ouviu você está querendo na verdade é confirmação você está querendo que alguém ali te apoie não quem ouviu a voz de Deus não precisa que ser não precisa ser apoiado não fulano eu concordo com você não é isso mesmo quando você ouve a voz de Deus você sabe quem eu preciso está comigo Deus quem eu preciso no meu barco já está dentro do meu barco lembra do Pedro o que ele falou senhor eu sei eu pesquei a noite toda e não peguei nada e ali ele estava falando muito mais do que ele estava falando porque olha eu sei quem estava comigo meus sócios meus companheiros o pessoal lá do outro barco que está olhando para nós todo mundo sabe que a gente fez tentou trabalhou e nada ó ó Pedro validando a palavra mas porque é o Senhor quem está dizendo essas coisas eu vou ele passou por cima da lógica da experiência da última noite dos últimos resultados e ele deu ouvidos a voz de Jesus e ele foi por causa de Jesus e ele pegou e aí quando ele pegou ele chamou outro barco outro barco seguiu ele pegou também pegou muitos peixes pegou que eles não tinham pegado sozinhos que voz você tem dado ouvidos será que você não percebeu tem gente que precisa cair hoje essas escamas que se ainda dá ouvidos a voz de alguém que tem inveja de você como que eu posso dar ouvidos a voz de alguém que tem inveja de mim isso é saudável para minha vida é saudável então pensa aí de repente você está aí você dá ouvidos a alguém que você você já percebeu você já flagrou a pessoa tendo inveja de você a pessoa sabe tentando te diminuir te desmerecer com aquela dor de cotovelo olhando para você vendo seu futuro vendo onde você vai chegar vendo os preços que você paga não aceitando não concordando nós temos a bíblia mostra várias pessoas que teve mentores abrão ele foi ali um homem quem foi o mentor de abrão quem foi o mentor de abrão abrão teve dois mentores na vida primeiro terá o homem da qual ele saiu da casa dele aos 75 anos com a mulher dele que também era irmã estéreo um homem que era um adorador de ídolos que saiu de um lugar para ir para outro parou no meio do caminho não se sabe exatamente porque e ficou ali e ali era a vida que abrão tinha o abrão tinha uma vida comum não dá para a gente dizer que o abrão era pobre miserável a gente sabe que ele aos 75 anos e a mulher aos 65 não tinham filhos e estava ali era a vida aquela era a realidade o conformismo aí o senhor vem e diz assim sai da tua terra do meio desses parentes e vai para onde eu vou te mostrar ali Deus se tornou o mentor de abrão quando ele ainda era abrão um pai enaltecido um pai antes da hora quando abrão passou a ouvir a voz de Deus pergunto para você fica a sua opinião a vida do abrão mudou aí depois teve um momentinho que o abrão deixou de ouvir Deus ele ouviu uma pessoa quem foi a pessoa com o abrão ele deixou de ouvir Deus para ouvir ela quem lembra que ainda era Sarai não era nem a princesa Sara era Sarai o que a Sarai falou para ele já que Deus não me deixa ter filhos pega minha serva egípcio e agar e vai ter um filho com ela o abrão sendo guiado por Deus sendo conduzido por Deus deixou porque Deus não falou isso para o abrão Deus não mandou Deus não confirmou mas ele pegou deu ouvidos a Sarai foi lá se deitou com o agar naturalmente agar que era fértil teve um filho com abrão valeu a pena foi bom qual que foi o resultado disso treze anos de atraso e o pior atraso foi o silêncio de Deus com abrão além do bônus que veio qual que foi o bônus a contenda que a própria Sarai criou com agar é o que eu estou te falando às vezes você está ouvindo alguém que por mais próximo que a pessoa seja tem uma coisa que você precisa considerar antes da proximidade antes de ser cônjuge antes de ser mãe antes de ser pai antes de ser o teu patrão antes de ser aquela pessoa que ganhou um milhão e está te vendendo um curso essa pessoa fala por Deus ou ela fala como uma louca igual a mulher de Jó lembra da mulher de Jó a mulher de Jó tentou ser a voz a ser ouvida amaldiçoa Deus porque você se mantém ainda íntegro ou seja ela estava querendo dizer o que está te valendo essa integridade amaldiçoa Deus e morre o Jó ouviu ela e falou você fala como uma louca olha que bênção é isso que eu estou dizendo que a gente precisa ter na vida essa paz de ter a convicção eu sei o que Deus está falando comigo eu falei posso estar com dor me coçando com um caco de telha posso ter perdido eu era milionário hoje eu não tenho talvez na carteira que dinheiro para tomar um café ali mas eu sei que isso eu não devo fazer eu aceitei algo de Deus eu vou aceitar tudo como ele disse aceitei o bem de Deus não vou aceitar o mal tem um porquê isso tem um propósito ele passou pelo processo e depois a Bíblia disse que ele foi restituído e o seu último estado se tornou duas vezes maior do que era o primeiro quer dizer ouvindo Deus a gente passa pelo que tem que passar chega no final das coisas e o final sempre é melhor do que? o início a gente leu isso ontem mas vai chegar no final se você ouvir a voz certa quem são seus mentores hoje? será que você não é uma pessoa que está tentando viver uma fé híbrida? que ao mesmo passo que você está ouvindo palavra você até está ouvindo a palavra de Deus você vem ao culto você ouve a palavra mas você também tem ouvido pessoas como ouviu uma vida que nunca te levaram a lugar algum e isso inclui pai e mãe ontem ontem das 15 eu falei uma coisa é honrar pai e mãe como filho respeitar a medida que eles necessitam de você necessitar de você o que o pai e a mãe necessitam? quanto mais idade um pai tem uma mãe tem ele vai necessitar mais do afeto do filho vai necessitar da presença do filho vai necessitar às vezes de cuidados físicos do filho e do respeito mostrando hoje eu não tenho aquela mesma força a mesma destreza a mesma rapidez mas eu não sou menos respeitado pela pessoa que eu gerei não sou menos respeitado menos honrado por essa pessoa que eu gerei ainda que eu não tenha criado que eu não tenha sustentado que eu não tenha sido um exemplo mas essa pessoa para mim é um exemplo porque ela me honra porque ela me honra? porque ela crê em Deus porque ela serve a Deus que aí é o nosso caso sendo filho uma coisa é honrar seu pai outra coisa é dar ouvidos ao seu pai ou a sua mãe que nunca te conduziu para um bom caminho como terá já pensou o Abrão depois que ele tivesse saído antes do pai dele morrer ele volta lá e diz assim pai o que você acha que eu tenho que fazer agora na minha vida? pai para que lado você acha que eu devo eu sair ali de Arã depois eu fui para Canaã Berxéba Siquém onde eu fui que Deus mandou eu prosperei eu cresci os ex faziam um acordo comigo mas agora pai aonde você acha que eu devo ir você acha que isso teria dado certo para o Abrão? não daria como não vai dar para mim não vai dar para você tem lugares e tem pessoas de onde de quem Deus já nos tirou não volta para lá tem vozes que Deus já deixou claro para você agora ele está confirmando não devem ser ouvidas tem gente aí de fora que você já admirou quantos aqui hoje pela misericórdia de Deus pela bênção do Senhor pelo poder imensurável do Senhor quantos aqui já admiraram pessoas que hoje já são maiores do que elas é ou não é verdade? tem gente aqui entre nós que já admirou pessoas e hoje Deus colocou você numa condição maior Deus colocou você numa condição melhor e não se limita não o Deus que te trouxe até aqui pode fazer muito mais por você pode te colocar em lugares mais altos pode te conduzir para coisas ainda maiores mas para isso é a voz dele que você precisa que você deve ouvir e não uma voz como a Minon ouviu a de Jonadab não sai buscando conselho de quem não tem frutos não vai procurar fruta em árvore que está seca dê ouvidos a palavra de repente essa palavra está mostrando para você que você vem dando ouvidos e perdendo tempo na sua vida você vem pegando bênçãos que Deus te dá e você está jogando fora quando você dá ouvidos aos conselhos dos ímpios como está lá em Salmo 1 a Bíblia diz que não é bem-aventurado que é maldito aquele que se assenta na roda dos escarnecedores como o contrário bem-aventurado daquele que não se assenta a roda dos escarnecedores dê ouvidos a voz certa a voz de Deus busque Deus pegue a palavra que já está escrita a palavra que já está declarada às vezes a gente está querendo novidade porque nós somos uma geração do tédio às vezes a gente fica no mesmo ah eu quero algo diferente ah eu quero algo diferente é igual eu quero comer algo diferente ah eu quero ir para um lugar diferente da onde se tirou que o mesmo que aquilo que funciona há milhares de anos precisa ser mudado olha o resultado da sociedade moderna tentando mudar aquilo que Deus estabeleceu o resultado é bom? é bom o resultado? não o que a gente precisa já está aqui dê ouvidos a única voz que não erra a única voz que não vai te sabotar que não vai entrar em contradição daquilo que o Senhor já fez na sua vida a mesma voz que te trouxe até aqui que é a voz de Deus amém coloque-se em pé por gentileza com seus olhos fechados e as mãos do seu coração vamos falar com Deus agora se essa palavra ela te deu ela te deu nomes se ela já te deu um lugar que é o lugar que onde você está você ouve qualquer pessoa ali tem lugares que anestesiam nossos ouvidos tem gente que quando está em determinado lugar qualquer pessoa ali que falar com ele ele dá ouvidos não é assim e aí eu vou te dar o melhor de todos os exemplos a igreja não é qualquer pessoa que te fala alguma coisa na igreja que deve ser ouvida que deve ser acatada não é sabe o que que a própria palavra fala qual que é a auditoria da Bíblia a Bíblia diz assim examinar as escrituras para que ninguém os engane a Bíblia tem uma auditoria própria ela mesma como a sabedoria a sabedoria diz assim você quer pedir uma coisa boa a sabedoria diz peça sabedoria às vezes você pega na boa fé você vê uma pessoa dando um testemunho você vai conversar com ela você vai perguntar algo para ela você não sabe a fase que ela está vivendo dê ouvidos a palavra nós somos eu falo eu e você cada um de nós somos o Josué desse tempo ninguém pode ter mais interesse do que você em conhecer a palavra para a tua própria vida você tem que estar mais interessado na palavra desse culto do que eu que vim pregar nesse culto para a tua vida você tem que estar mais interessado na palavra do que eu que vim aqui trazer a palavra e para cada área da sua vida tem que ser assim tem que nascer um Josué se você é uma pessoa que teve e ainda tem mentores fracassados invejosos carnais então se afasta eu não digo se afastar geograficamente de repente tem gente que o mentor é o cônjuge que o mentor é o pai é a mãe é o que eu disse saiba ter a relação certa com cada pessoa tem gente que é boa para você sentar tomar um café se divertir de repente teu cônjuge é a pessoa que você ama que você gosta que você é apaixonado apaixonada você gosta de viajar com ele ou com ela gosta de sentar para almoçar para jantar você tem sua intimidade que é uma maravilha de repente você gosta de fazer algumas coisas dividir tarefas que maravilhoso mas de repente não é a pessoa para te aconselhar não é a pessoa para te aconselhar teu líder no trabalho de repente aquela pessoa que te levanta faz você vender duas, três vezes mais ele é um bom treinador para isso ele vai ele chega cedo ele faz a simulação do sininho ele te diz você vai hoje você vai arrebentar e vai para isso ele é bom mas de repente para aconselhar você no seu casamento para aconselhar você com seus filhos para aconselhar algo da sua saúde ele não presta isso mesmo não presta não teme a Deus não tem frutos não é a pessoa para te influenciar nós precisamos saber limitar limitar nossos relacionamentos tem árvores tem árvores que se você não colocar uma cerca em volta dela quando ela é pequena ela nunca vai ficar alta porque ela vai colocar a força dela nos galhos errados e não no tronco ela vai crescer de lado e não vai subir como tem que subir a gente precisa saber limitar e limitar é calar vozes e você não diz assim para uma pessoa cala a sua boca é só você parar de ouvi-la não dê ouvidos a ela não alimenta mais não busca nela conselho igual a Minon buscou naquela espécie de primo dele ali o Jonadab tem gente que o Espírito Santo já te confirmou hoje essa pessoa tem inveja de você você sempre soube mas você não tinha força para dizer não, não vou mais ouvir essa pessoa não vou mais deixar ela conduzir essa área da minha vida ela tem inveja de mim em vez de eu limitar o poder dela na minha vida é ela que está limitando a minha vida é ela que está limitando o meu crescimento pede discernimento para o Senhor agora e se tem vozes te limitando se tem vozes sabotando o seu destino cale essas vozes agora você pode ter mentores como o próprio Minon poderia ter o Minon poderia ter ido no Natan um homem fiel e temente a Deus um homem que ouvia Deus que fazia oráculos que Deus falava pela boca dele Minon podia ter buscado conselho no seu pai pai eu estou passando por isso pai eu estou aqui sabe minha cabeça agora só gira em torno da minha irmã ele podia ter dado ouvidos até mesmo a irmã que a irmã foi sábia quando falou com ele antes dele cometer aquela atrocidade com ela ele falou meu irmão não se faz assim em Israel não faz isso está errado a voz dela ainda foi boa a gente vê que ela sabendo que ele era o primogênito sendo irmã não tinha inveja dele igual aquele primo aquele primo desgraçado por quê? porque ele estava fora da graça estava fora da direção de Deus e tem gente que está investindo naquilo que está fora da graça tem gente que está ouvindo a Sarai e está fabricando Ismael tem gente que está ouvindo o conselho do Jonadab e está cometendo está fazendo bobagem com a vida está prestes a fazer bobagem com a vida pede agora para Deus Senhor eu estou ouvindo essa palavra aqui fala comigo meu Deus me dá discernimento porque obrigado por eu estar ouvindo isso no começo desse ano quem será que alguns aqui estão ouvindo quem são essas pessoas quem são os Jonadabes as Sarais quem são essas mulheres de Jó que estão sendo ouvidos que se forem ouvidos vão alterar destinos vão impedir Josué de entrarem pisarem conquistarem Canaã Senhor eu oro agora e te peço em nome de Jesus que o Senhor meu Deus venha dar discernimento a cada um aqui a começar por mim porque nenhum de nós está isento de estar meu Pai próximo de estar perto meu Deus de um Jonadab de uma Sarai meu Deus de uma mulher de Jó às vezes tem gente que está ouvindo já até já começou a executar ideias que foram dadas por pessoas que não tem nada de inspiração do Senhor que não temem o Senhor em que não há sabedoria em que o que conduz é inveja são sentimentos da pior estirpe e eu oro meu Deus para que os olhos do teu povo sejam abertos para que aqueles que ainda não vêm vejam e para que acima de tudo meu Deus a tua voz seja ouvida agora a tua voz que aqueles que não conseguiam ouvir a tua voz que ouçam meu Deus a tua voz que percebam o Senhor falando que identifiquem meu Deus o Senhor falando o Senhor orientando o Senhor corrigindo o Senhor meu Deus livrando porque quantos meu Deus que nesta noite o Senhor está dando livramento porque o caminho que já estavam trilhando era o caminho meu Deus que foi determinado que foi orientado que foi aconselhado por uma voz errada por uma voz invejosa por uma voz enganosa por uma voz maligna e eu recebo o Senhor eu te agradeço por cada livramento que o Senhor está dando agora e eu oro meu Pai para que o Senhor dê sabedoria para que o Senhor dê visão para que o Senhor venha inspirar cada um aqui para que cada um meu Deus não pare não tenha meu Deus a preguiça o desânimo de continuar orando pedindo buscando ouvir a tua voz e ter a confirmação da tua voz porque essa é a voz que nós precisamos e devemos ouvir a tua porque ouvindo a tua voz meu Deus como Josué ouviu é que nós vamos entrar e pisar na terra certa pisar na terra certa quer dizer ganhar tempo quer dizer ter a força a energia no corpo ter o pensamento certo ter inspiração ter inteligência ter sabedoria as palavras virem até a boca e nós falarmos a palavra nós falarmos meu Deus as palavras seja a tua sejam as nossas as cabíveis aquelas que são certas para o momento certo eu peço meu Deus conduz o teu povo com a tua voz com a tua palavra com o ensinamento do Senhor com a tua lei seja meu Deus com advertência com correção com exortação seja com promessa com revelação seja meu Pai com anúncio de bênção com anúncio de grandeza seja com a demarcação da terra de norte a sul de leste a oeste que nós meu Deus venhamos nos adaptar e nos acostumar não de forma a desprezar mas de forma meu Deus a reconhecer quando é a tua voz falando conosco que a tua voz seja conhecida dos nossos ouvidos espirituais que a tua voz seja reconhecida dos nossos ouvidos mentais nos nossos ouvidos emocionais que a tua voz seja reconhecida das atitudes difíceis que nós tomamos que saibamos pode não ter ninguém me apoiando comigo agora nesse momento eu sei que Deus está comigo nisso eu sei que Deus me sustenta Deus me apoia eu tenho graça para fazer eu tenho graça para perseguir eu tenho graça para seguir eu tenho graça para continuar eu tenho graça para ir até o fim sair do outro lado senhor que o teu povo se acostume com a tua voz e que ninguém meu Deus que não haja uma pessoa que hoje que queira meu pai mais viver de outra maneira que não seja ouvindo constantemente continuamente a tua voz davi certa vez disse isso senhor o que o senhor quiser me tirar pode tirar pode tirar senhor tirar poder tirar imagem tirar dinheiro tira cadeira do trono mas me tira o teu espírito porque davi ouvia o senhor davi sabia o que era ouvir o senhor ele sabia o que era o senhor pará-lo o que era o senhor acelerá-lo ele sabia o que era o senhor motivá-lo como ele sabia o que era o senhor colocar ali um desgosto nele por algo que o senhor não estava que esse seja também meu Deus o nosso relacionamento que os nossos ouvidos meu pai eles estejam constantemente ouvindo a tua voz num culto numa palavra num louvor que estejamos ouvindo a tua voz quando o nosso cônjuge falar pela boca do senhor quando o nosso amigo falar pela boca do senhor quando um estranho desconhecido falar pela boca do senhor mas que também ainda que alguém use o nome do senhor que ainda que alguém pareça com uma imagem de santidade mas se mas se não for o senhor que saibamos meu Deus imediatamente para não sermos enganados o que nós queremos meu Deus é ouvir e reconhecer a tua voz e eu oro para que essa seja a característica do teu povo que o teu povo ouça e reconheça a tua voz dentro e fora da tua casa que o teu povo só vá meu pai onde a tua voz mandaria que o teu povo pare quando o senhor mandar parar que o teu povo se levante marche continue marchando mesmo quando tiver água na frente o senhor dizer porque pararam porque marcham diga ao povo que marche senhor eu peço que haja essa sensibilidade esse conhecimento espiritual que aqueles que ainda não te conheciam que descubram meu Deus a tua voz não tem som a tua voz meu Deus ela tem poder a tua voz assenta aquilo que está meu Deus bagunçado coloca no lugar as coisas estabelece aquilo que nunca tinha sido estabelecido a tua voz conserta meu Deus a tua voz cura a tua voz levanta a tua voz prospera a tua voz enriquece e eu peço que o teu povo seja conduzido pela tua voz e eu oro o senhor para que o senhor levante pela tua voz pela tua palavra como tem nos falado como tem declarado meu Deus sobre nós levanta mais meu Deus levanta Josué levanta meu pai Eliakins levanta aqueles que hoje são vistos como meu pai improváveis aqueles que não tem condições aqueles que foram tratados como inferiores menores mais que se colocam que se submetem a ouvirem a tua voz e que eu oro e declaro que sejam levantados que sejam empoderados pelo poder da palavra do senhor para fazerem para conquistarem para desbravarem para honrarem o nome do senhor meu Deus naquilo que o senhor colocar a frente deles a terra que o senhor quer que seja conquistada dominada possuída ah meu pai aquilo que o senhor vai colocar nas mãos deles como o senhor colocou nas mãos de José e foi a melhor administração a melhor condução e assim eu declaro que aconteça pelas mãos do teu povo pelas mãos desse homem pelas mãos dessa mulher que a tua glória seja vista e que pessoas olhem e se questionem o que há na vida dessa pessoa então que saibam essa pessoa serve ao Deus Todo-Poderoso e Ele deu a ela a capacidade de adquirir riqueza a capacidade de ser excelente no que faz a capacidade de fazer a diferença abençoa o teu povo senhor dê sabedoria a cada um abençoa meu Deus a obra das mãos do teu povo erga as suas mãos agora então após dessa unção declara sobre as suas mãos senhor as minhas mãos não são comuns e elas não serão nunca mais o que o senhor está colocando nas minhas mãos o que já tem nas minhas mãos e o que o senhor vai acrescentar não vai chegar às minhas mãos e sair do mesmo jeito não vai porque quando passar pelas minhas mãos a glória do senhor vai se manifestar vai haver multiplicação vai ser a melhor administração vai ser a melhor prestação de serviço vai ser a melhor condução vai ser a melhor liderança em nome de Jesus senhor eu abençoo a obra das mãos do teu povo eu declaro que onde tem uma mão levantada que onde tem uma palavra sendo declarada que essas mãos nunca mais sejam comuns mas aquilo que o senhor colocou a cargo aquilo que o senhor confiou nas mãos dessa pessoa eu declaro que nós vejamos e a cada dia novos depoimentos testemunhos cheguem de pessoas dizendo está acontecendo comigo igual aconteceu com José o que foi colocado nas minhas mãos está crescendo está melhorando está multiplicando está avançando está crescendo está sendo curado está mudando está sendo transformado pelo poder de Deus eu abençoo as mãos de cada um dos teus servos eu abençoo a mão de cada uma das tuas servas eu declaro meu pai que esse trabalho vai ser diferenciado eu declaro que o lugar onde essa pessoa tem colocado está colocando e onde o senhor mantiver as mãos dela e o que o senhor acrescentar as mãos dela vai ser trabalhado não por homem mas vai ser trabalhado pelo senhor em nome de Jesus abençoa meu Deus eu declaro que haja uma unção especial nas mãos de cada um de nós eu tomo posse dessa unção senhor sobre as minhas mãos eu declaro que nas mãos de cada um destes crentes destes fiéis destes meu Deus que não abrem mão deixaram passar essa oportunidade mas declaram para abençoar a vida dos filhos para abençoar a casa para abençoar o carro para abençoar o trabalho para abençoar seus liderados para abençoar o seu negócio que assim começa a pessoa creu que assim como ela imaginou que assim seja por meio das mãos dela porque o senhor não vai colocar as mãos o senhor vai usar as nossas mãos meu Deus para fazer uma obra poderosa para fazer uma obra transformadora para mudar situações para construir eu declaro mãos que constroem meu Deus mãos que vão pegar ruínas como a dinamias e vai construir vai reformar vai reconstruir vai multiplicar vai transformar escombros em túlios e cinzas em muros e portões fortalecidos em nome de Jesus eu declaro a tua bênção levanta meu Deus no nosso meio tira tem gente que está chegando onde tem sépna senhor tira e coloca ele a 15 que o senhor use essa pessoa como ele a 15 que é aquele que o senhor levanta e o senhor sustenta que essa pessoa que foi tida como ninguém como meu Deus um zero à esquerda como uma pessoa inútil que ela faça a diferença como o senhor fez lá com aqueles 300 contra o exército incontável para que se saiba que foi o senhor que foi o poder do senhor que foi a glória do senhor em nome de Jesus eu concordo com cada clamor eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra para ser ligada nos céus em nome de Jesus amém amém e amém o evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna eu convido você agora a se voltar para o senhor em seu coração e dizer eu recebo como meu senhor e salvador eu entrego tudo nas suas mãos eu deixo todas as paz da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo honrá-lo e celebrá-lo como meu senhor e salvador Jesus é a porta de salvação é o caminho a verdade é a vida ele é o pão da vida e ele te ama do o o o